Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor de infraestrutura, o Adriano Barreto, que acompanhou todo o processo de muitos projetos, enquanto secretário, o Adriano se afastou do cargo de secretário, mas permanece diretor da secretaria e continua trabalhando ali normalmente, ajudando na elaboração desses projetos. Adriano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham, Ana. Muito legal. Parabéns, né, Ana? Fico muito feliz de ver a ministra, ex-ministra agora, deputada federal, Tereza Cristina, anunciando essa obra, como você bem colocou, era para ter vindo para Campo Grande para lançar, por questões de agenda até do próprio presidente Bolsonaro, né, criou-se a expectativa do presidente, acabaram fazendo a ordem, porque é uma obra que não dá mais para esperar, né, Ana? Acho que é uma expectativa que a gente já criou, mas mesmo assim, eu acredito que agora já há recursos em conta para se iniciar essa obra. A escolha do local para início, Ana, eu acho que foi muito inteligente por parte do Marinho. Quero dar até os parabéns para ele, viu, Marinho? Milton Marinho, que eu sei. E acompanho, acompanhei quanto secretário, todo esse estudo para se fazer esse trajeto do contorno rodoviário de Três Lagoas. E a escolha do local para iniciar é uma escolha muito inteligente, Ana, por causa das questões, tanto de montagem de canteiro, logística de material, né, de jazida, que a gente sabe que são necessárias para se fazer uma obra dessa. E eu fico muito feliz. Eu sei que é uma obra que ainda vai passar por diversas etapas, é um início, e vai depender, Ana, agora, da força que Três Lagoas tem e precisa demonstrar, principalmente na parte política, né, e utilizar desse crédito que a gente tem. Eu acho que hoje Três Lagoas passa por um grande momento, Ana, nessa fase de credibilidade política nesse quesito que se diz a obras. A gente tem muitas obras acontecendo na cidade, seja por recursos federais, recursos estaduais, recursos municipais, e essa credibilidade faz com que a gente consiga trazer ainda mais recursos, Ana. E para isso a gente tem uma bancada que hoje vem trabalhando, e a gente precisa continuar com esses projetos, Ana, para que a gente tenha essa continuidade nos trabalhos. A gente vê que o DENIT, felizmente, né, agora conseguiu retomar obras. A gente está com as obras de recuperação da BR-262. Está longe ainda de ser a tão sonhada duplicação que todos esperam, que a gente ainda vai lutar por isso, acredito. Mas a gente já está vendo que vem sofrendo melhorias, estão com obras ali um pouquinho para frente do Córrego do Pombo, lá, passei por lá na terça-feira, olhando essas obras, e agora, com essa assinatura de ontem, essa expectativa, 150 milhões, a gente sabe que é um recurso considerável, e que já tem disponível essa primeira etapa que a gente sabe que vai ser para a construção das obras de artes especiais, que a gente chama na engenharia, né, que são os viadutos, as pontes, e essa questão das desapropriações, Ana, que eu sei que tem muito trabalho pela frente, e eu sei que o Marinho, que já vem lutando, vai abraçar essa causa, Ana, eu tenho fé que essa obra vai sair, e dessa forma, a gente vai conseguir reduzir muito, né, o tráfego dos veículos pesados aqui dentro da Ranufo Marcos Leal, e ajudar o município a assumir essa avenida, de fato, e a gente poder reduzir os riscos de acidentes que tem na região ali. Isso é importante, né, Adriano, porque o prefeito Walter Melli até critica, né, o DENIT pela falta de manutenção nesse trecho urbano da BR-262, falta de limpeza, buracos, enfim, mas é como é uma rodovia, né, o governo federal que é responsável, o município, ele não pode ali fazer tapa-buraco, né, enfim, fazer a manutenção que a gente tanto espera, né? Ana, a gente quando fala uma crítica, eu acho que é uma crítica do bem, o Guerreiro é um batalhador, e a gente sabe que, queira ou não, a Ranufo Marcos Leal é a entrada para quem está vindo do estado de São Paulo, né, então se deparar com uma rodovia, com as condições de manutenção ruins, cria um aspecto ruim, a gente vem, desde que assumiu a gestão, o prefeito vem batalhando para se fazer a manutenção da área urbana, a gente vem investindo em recapeamento, né, e não só com novas pavimentações, drenagem, mas mantendo o que já tem, e a Ranufo, ele fica agoniado de ver, eu sei que não depende exclusivamente do Marinho, eu sei que os contratos de manutenção e conserva, que a gente sabe, são contratos complexos, eu vim, né, minha especialidade é rodovias, eu sei como você manter uma rodovia com tráfego pesado, intenso, de caminhões e carretas como é o da Ranufo, é uma manutenção difícil, mas a gente tem que brigar, né, Ana, se você não reclamar, se você não levar isso para frente, e a gente vem tendo, graças, igual falei, essa insistência e essa cobrança do prefeito Ângelo Guerreiro, a gente vem tendo apoio, não só dos nossos senadores, como do nosso superintendente, lá do DENIT Campo Grande, do Euro, e que vem ajudando a gente a melhorar essa manutenção. Eu tenho o sonho, Ana, a gente executando essa obra do contorno, que se tudo correr bem, acontece aí em 3, 4 anos, a gente assumindo a restauração da Ranufo Marques Leal, que é um projeto que eu sei que o Marinho já tem pronto, eu acho que até é contratado, a gente vai conseguir aí sim dar uma entrada para a cidade, uma valorização que Três Lagoas merece, Ana. Exatamente, e por falar, inclusive, nesta obra, né, Adriano, tinha um recurso, inclusive, que era específico para a obra do contorno, de emenda de bancada, eu até me recordo que o prefeito até falou aqui para a gente, olha, eu solicitei que esse recurso seja destinado para uma obra na área urbana, né, e conseguiu, que são 14 milhões que o prefeito, inclusive, anunciou nesta semana, né, para o bairro Vila Alegre, é isso, né? Exatamente, Ana. Foi uma coisa legal, assim, as bancadas federais vêm trabalhando, Ana, igual eu falei, por isso que é importante Três Lagoas usar desse momento, Três Lagoas está em destaque, a região, né, Ribas com a usina e Três Lagoas, pelo crescimento que vem aparentando e pelas obras que a gente vem entregando, a gente está num destaque legal nessa questão das obras, e as bancadas federais dividiram emendas, Ana, para cinco maiores cidades, e para Três Lagoas as obras foram específicas para o contorno, e o Guerreiro, quando fez a reunião, estava até presente ainda como secretário, ele fez esse questionamento, por que investir as obras no contorno e não investir na Ranufo Marcos Leal, ou investir dentro da área urbana do município que precisa? Nós temos essa carência de pavimentação e drenagem. A gente sabe que o recurso que estava em discussão na época era muito pouco, tipo, não faria muita diferença para o início do contorno. O contorno tem o DENIT, que agora estou sentindo com o ministro agora, o general que hoje cuida do DENIT, e está assumindo essa obra. Então, o DENIT tem recurso para tocar, pega esse recurso do governo federal da nossa bancada, ajuda o município de Três Lagoas, a gente precisa. E o Guerreiro conseguiu mais uma vez, esteve na terça-feira lá na Caixa Econômica Federal, 14 milhões que vão ser investidos na região do Vila Alegre, para pavimentação e drenagem, insuficiente para executar, a gente sabe dos problemas. Eu, enquanto fui secretário, eu falo até, a Vila Alegre é uma região que eu não fiz muitos investimentos, a gente tem obras esparramadas por toda a cidade, e a Vila Alegre tinha ficado para trás, e agora o secretário Osmar, o Guerreiro, conseguiram, estão de parabéns, a gente já vinha trabalhando nesse projeto, agora conseguiram concretizar, tem muitas etapas pela frente, muita coisa a ser feita, mas eu tenho certeza, Ana, que com esse compromisso que a gente vem tendo, essa política da entrega, essa política da transparência, a gente não esconde projetos, a gente não esconde mais o que nós estamos estudando, eu acho que essa política do Guerreiro, a gente vai conseguir investir esses 14 milhões, e muito mais, com certeza, recursos virão, porque eu acho que, assim, a bancada federal, vendo que está tendo resultado, não tem por que não continuar com esse projeto de investimentos. E esses 14 milhões serão investidos exclusivamente só no bairro Vila Alegre, obras de drenagem e pavimentação? Drenagem e pavimentação de uma etapa, a gente, é uma coisa que eu aprendi com o prefeito Ângelo Guerreiro, eu posso falar, Ana, como a gente trabalha no município, os recursos vêm, e eu não tenho só um problema para resolver, a gente vem dividindo isso em etapas e metas, no caso. Então, por exemplo, quando a gente faz o recap, a gente divide um, dois, três, a gente consegue fazer mais frentes e consegue atender com maior quantidade. Esse recurso para o Vila Alegre é exclusivo para o Vila Alegre, para a primeira etapa. Dividimos o Vila Alegre em cinco etapas, porque ali, Ana, como em boa parte da cidade, o Vila Alegre, o mais complexo ali é eu tirar as águas das chuvas dali, as águas pluviais. Então, essa etapa agora é para a pavimentação e drenagem de uma etapa e outras etapas virão que já estão no projeto. E para essa primeira etapa, qual a região que vai contemplar ali do bairro? Acredito que a região mais crítica hoje, próximo da João Tomes, próximo ali da área central da cidade, que é onde acumula a água. Próximo ao Parque de Exposições? Próximo ao Parque de Exposições, a Rua dos Maçons, aquela região ali. Essa etapa. Mas antes que se crie expectativas, outras etapas virão, outros projetos estão na meta. Sempre focados com isso, Ana. Solução da drenagem e depois, na sequência, a pavimentação com a capa asfáltica. Essas obras devem começar esse ano ainda, secretário? Se Deus quiser. E aí, secretário? Força do hábito, né, Ana? Eu acredito que, por estarmos num ano político, né, a gente tem a data limite para que seja empenhado. Então, eu acho pouco provável que a gente comece essa obra antes do período eleitoral. Então, provavelmente, em que se falar obras só posterior a outubro, depois do pleito eleitoral, né? Outubro ou novembro. O município tem um prazo agora, por conta das eleições, para autorizar essas obras de serviço, para executar essas obras ou não? Ela tem a data limite de 2 de julho para empenhar obras que sejam recursos federais, né, ou estaduais em função do pleito eleitoral. Para não caracterizar algum benefício, que não é o nosso intuito nenhum, né? Jamais foi. Até o intuito do governador, do ex-secretário Eduardo Riedel, né, que vem investindo. A gente sempre trabalhou, Ana, e isso fique bem claro, né, que agora vai haver sempre esse direcionamento para a parte política, isso acontece, mas o que sempre teve foi um trabalho de projeto, a gente sempre trabalhou muito com o projeto, e agora a gente vem colhendo esses frutos. Aconteceu tudo de uma vez. E a gente fica feliz, independente, seja ano de eleição ou não, o que importa é que as obras venham, é o que a população quer, e é o que a população precisa, né, Ana? Não são obras quaisquer, são obras que você vê sonhadas, as macro-drenagens que todo mundo já nem acreditavam mais e que agora estão se tornando realidade. As obras de macro-drenagem já começaram? Começaram, Ana, começaram sim. Se você hoje andar pela rodovia BR-262, saindo para Campo Grande ali, próximo àquela curva da Estância Papião lá, você já vai ver que já tem um movimento de terra. Ali já vai ser a travessia da macro-drenagem que vai vir da região da Vila Aro Imperial. Então, a solução já começou, gente. Eu espero agora que os recursos continuem, que a gente possa dar continuidade, mas as obras já começaram. É porque é uma obra complexa, né, secretário? Demora um pouquinho, né? Extremamente complexa. E, mais uma vez, Ana, agradecer aqui todo o apoio do Marinho, do Milton Marinho lá, do engenheiro, meu colega de profissão, que nos auxiliou, porque ali, por ser uma travessia de rodovia, a gente teve todo o trâmite, até com o superintendente, o Euro, agradecer ele também, o Euro Varanes. Eles nos auxiliaram e até avisar os condutores, ali vai estar em obras, então o trânsito ali vai trabalhar com aquele para e siga, que é normal em obras. Por ter muitas carretas, pode ficar perigoso. Então, muita atenção. Não só ali, estamos com obras em diversos pontos da cidade, na área central, nos bairros. Cuidado, gente, a gente não quer acidentes. Mas essa região, pela complexidade, por se tratar de uma rodovia, entrada da cidade de Três Lagos, é necessário um redobrado cuidado ali, Ana. Além dessas obras de macro-drenagem nessa região, quais são as outras obras que estão em andamento na cidade, Adriano? Já estamos começando a montar o canteiro de obra ali, ao lado do Campo do Asmar Dutra, que é uma outra macro-drenagem, que a gente chama da região do Guanabara, que, na verdade, vai atender a região do São Carlos ali, que vai atender aqui desde o Itamaratico, o Odualdo Garcia já começou. Estamos com a pavimentação e drenagem na região do Quinta da Lagoa. Ali próximo, começamos ali próximo da rodovia também, mas é a rodovia que vai pavimentar ali a Avenida Rosário Congro, que a gente já pode ver que está com capa. Estamos com pavimentações e drenagem no bairro Paranapungá, já soltando capa asfáltica, com a drenagem já praticamente concluída, já construímos o piscinão lá, que vai executar. Estamos com obras de pavimentação e drenagem na região do São João ali, próximo ao Jardim Carioca. Obras de pavimentação e drenagem na região da Vila Azuque. Estamos com obras de pavimentação ali na região central ali. A obra do contorno da feira, da região da feira. A obra da Custódio Andres, que o governador vai vir agora, dia 23, a linha de entrega do hospital vai lançar agora. Já está contratado, gente. Então, é obra que vai sair, a gente vai pavimentar ali da própria Filinto Miller Clodoaldo Garcia, ligando até o cemitério municipal. Então, assim, obras, Ana, que a gente vem trabalhando, como eu disse, ao longo dos anos, independente do pleito eleitoral ou não, eram obras que já estavam pensadas. E, gente, melhor que tudo isso, obras que vão ter início, meio, fim, é, mais uma vez, é o que eu falo, Ana. É a credibilidade política que o prefeito conquistou ao longo desses anos, que a gente conquistou com muito trabalho, com projeto e com entrega, que a gente agora está colhendo esses frutos. Pois é, essa questão do projeto é de extrema importância, né? A gente que acompanha já a cidade há muitos anos, enfim, a gente sabe que às vezes o Três Lagoas pecou muito e deixou de receber recursos, executar algumas obras, justamente por falta de projetos. A gente tem visto que, pelo menos, o prefeito faz questão nas ordens de serviço, nas obras, inaugurações, em eventos públicos, de dizer, olha, nós temos o projeto, se você vai nos ajudar, o projeto já está aqui. E isso é importante, ter projeto, porque sem projeto, você não consegue recursos, né? Faz toda a diferença, Ana, não só o projeto. Eu acho que é ter essa equipe, a gente não faz gestão sozinho, né? Você não faz obra sozinho. Eu acho que é essa questão de você ter o início, o meio, o fim. Três Lagoas pecavam, Ana, e pecou por muito tempo, um pouco por vaidade, um pouco porque as pessoas talvez não soubessem a forma certa de se construir as coisas. E eu acho que o prefeito Ângelo Guerreiro veio para mudar isso, a nossa gestão veio para isso. A gente colocou e organizou a casa primeiro, pegamos as coisas, e sem vaidade, Ana, com muita humildade, com o pé no chão, a gente vem construindo uma forma diferente de fazer a gestão. E eu acho que isso é mérito total do prefeito Ângelo Guerreiro, ele é um gestor diferenciado, acorda de madrugada, e o time dele, a gente, se você não acompanhar esse ritmo dele, não acompanha. Então, assim, você vê agora o secretário Osmar, que me sucedeu, está seguindo a mesma linha e está de parabéns também. Acho que é assim que a gente tem que trabalhar. Então, a gente precisa disso, Ana. Acho que a gente precisamos mudar essa... Antigamente, Ana, acho que eles focavam no final, sem saber que você tem que ter toda uma base de construção para se fazer isso. Eu percebo isso ainda quando eu vou, quando eu caminho pelos bairros, que as pessoas já querem a ação. Mas eles não entendem, estão entendendo agora porque estão vendo como é que se faz. Que para se chegar no resultado, você tem que vir construindo os pilares. E eu acho que isso é bacana. A gente vem fazendo. Hoje a população acredita. Quando a gente caminha, eles já me perguntam quando vai ser a minha vez. Já não é aquela coisa que antigamente se fala, achar que isso é mentira, que está em enganação. E isso, Ana, muito por causa de vocês que nos ajudam a divulgar. E com essa divulgação que vocês dão, as pessoas vão percebendo como são as fases. Isso é muito legal e muito importante para as obras. Pois é, e eu quero agradecer, inclusive, a Margarete Lopes, que mandou um recadinho para a gente. A Margarete, que é da Vila Pilota, região do Vila Alegre, ela diz, bom dia, Ana. Até que, enfim, saiu verba para asfaltar João Tomes, graças ao Bota de Cobre e ao Adriano. O bairro tem dois vereadores. Agora vai. Parabéns, Adriano. E ela chama o prefeito de Bota de Cobre, né, Margarete? Marca do chefe. Obrigada pela audiência. Mas a gente vê, realmente, secretário, são muitas obras frentes, pelo que o senhor falou, é ex-secretário, gente, é o hábito. O Marinha chama o Adriano ex-secretário. Ele é diretor agora, mas está acompanhando as obras. E a gente tem visto, inclusive, obras ali na região da NOB, que estão a todo vapor na área central. É uma rotatória alongada ali. E essa obra, ela tem que ficar pronta já nos próximos dias, porque o desfile de aniversário da cidade vai ser ali na Esplanada da Nove. É uma meta, é um desafio, né? O prefeito, como sempre, implantou esse desafio para o secretário Osmar. Está deixando todo mundo de cabelo arrepiado. Mas, Ana, é uma obra que é complexa. As pessoas, hoje, conseguem ver como isso está ficando. Isso é legal. Está mudando a entrada da cidade e está dando aquilo que a gente sempre projetou, que é não só fazer uma obra de asfalto. Não é só fazer uma obra de pavimentação e drenagem. É pensar na mobilidade, é pensar na valorização, no embelezamento do centro. Aquela obra ali vai mudar. O centro da cidade precisava desse choque do NOB com a preservação do patrimônio. E isso a gente vem fazendo. Eu acho que a gente traçou, ao longo dessa construção da gestão do prefeito Angelo Guerreiro, pilares na administração. E esses pilares vêm sendo mantendo, Ana. E isso agora está sendo bacana. A gente vem colhendo os frutos desse planejamento que a gente vem fazendo. Então, ali, não só essa obra. Todas as obras que a gente vem fazendo, junto com o prefeito Guerreiro, junto com o pessoal do planejamento do desenvolvimento, o pessoal da sinalização, o Flávio. Obras que se pensam não só na segurança urbana, na segurança viária, na mobilidade não só dos veículos, dos pedestres, dos ciclistas. Então, são obras que a gente fala hoje de obras completas, pensando em tudo. Ajustes acontecem, interferências e problemas todas as obras têm. Eu tenho problemas com empresas que atrasam. Quem dera, se tudo fosse perfeito. Mas problemas existem para serem solucionados, Ana. E a gente está aqui para isso. É para isso que existe um corpo técnico por trás. E para isso que existem os técnicos da prefeitura, para solucionar esses problemas. Aquela obra ali da NOB, a gente viu que já foi feita algumas ruas ali, aberta, pavimentada algumas vias naquela região. Vai ser feito um calçamento? Ou vai colocar gramado na parte dos canteiros ali? Já está calçado, Ana. Você já não foi lá há algum dia. Eu não passei dois dias que eu não passei ali. Já calçaram aquele trecho todo? Já está calçado. Não vai ser gramado, então? Não, não vai ser grama. Foi até uma alteração que o prefeito fez com a preocupação dele. A manutenção da grama em Três Lagos, pelo nosso clima, é um pouco complexo. E ali nós tínhamos um cuidado, uma preocupação, não só pela utilização da área, quando tiver eventos no folclore, mas como a gente precisava também cuidar dos meninos que fazem ali o fretamento, os nossos trabalhadores do frete. Então, toda uma preocupação com os detalhes que o prefeito tem. Inclusive, uma das exigências do prefeito, que foi até uma das coisas que ele puxou a minha orelha e me chamou, assim como do secretário Osmar, para a gente cuidar da parte de sinalização, do piso tátil, para se fazer cuidar da acessibilidade. A gente cobra isso muito dos comerciantes, cobra isso muito das outras residências e a gente tem que dar a lição, tem que fazer exemplo. Eu acho que é bacana isso também, da gente estar começando a mudar alguns costumes da cidade e a gente vem plantando isso. Então, já está... Já está com calça, mas não vai ter terra ali, poeira, não? Não vai ter. Eu acho que essa coisa da terra está mudando devagarzinho. A gente vem concluindo, né? A gente vem acabando com isso. A meta nossa é, pelo menos, nas vias principais e arteriais que a gente fala da cidade, que a gente consiga fazer a pavimentação para que você não ande numa cidade com areia, com poeira, né? Isso é um problema constante. Eu não passei na parte da frente, eu estive no fundo ontem ali, próximo ao túnel, ali eu vi que tem maquinários, caminhões. Ali também vai ser calçado ou não? Não, ali a gente está fazendo um projeto que já vem trabalhando já, que uma é a obra do shopping popular, né? Que vai passar para aquela área central, e a outra é uma área do projeto da cidade do Natal, que o prefeito vem desenvolvendo já. Então, ali não vai ser uma via, vai ser uma área, igual eu falei, que conversa com todo esse projeto de valorização da área central. Vai ser um calçamento também. Vai ser um calçamento, vai ser uma área para se montar os eventos da cidade do Natal, folclore, outros eventos que a cidade tem. É fazer uma via para que seja utilizada para as datas, ter um calendário de utilização para a área ao longo do ano no município de Três Lagos. Adriano, você acredita que para os próximos anos aí, até o término dessa gestão, a cidade ainda vai ganhar mais obras do que essas que já estão em andamento? Não tem previsão do projeto? Eu não tenho dúvida que vai, Ana. Não tenho dúvida que vai. Eu brinco que quando eu me afastei como secretário, se o Guerreiro não inventasse mais nada, ele já tinha obra para tocar nos próximos três anos. Na verdade, nós temos obras, Ana, para tocar nos próximos cinco, seis anos, já que a gente vem planejando e fazendo projeto. E eu conhecendo o prefeito Angelo Guerreiro, e o que eu falo, na infraestrutura, Ana, demanda gera demanda. Quanto mais você faz, mais você é cobrado. Então, assim, a gente está hoje com a cidade e um canteiro de obras, que a gente só falou da infra, praticamente, não falamos das obras civis que tem na cidade ainda. Que são as de maior destaque, porque é a infraestrutura que todo mundo quer, né? Que é o asfalto. Mas com essa demanda que a gente tem, com essa política que o prefeito criou, se fazer obras e fazer entrega, Ana, a gente vai ter muitas obras ainda. A gente vai ter ainda obras de praças, de valorização de áreas centrais. Vai ter asfaltos em outros bairros que já estavam planejados. Hoje já tem quantos por cento de ruas pavimentadas, Adriana? Estamos chegando nos 70% da rua, Ana. São quase 700 quilômetros de ruas asfaltadas em Três Lagos. Deve ter passado esse número já. Já superamos 100 quilômetros de vias pavimentadas. Quando vocês assumiram, estava em torno de quantos? 60%, mais ou menos. Já fez 10%. 10% só para você ver, né? Só que o que as pessoas têm que ver é que são 10 ou 12% de pavimentação em relação à malha, mas fizemos mais que 150% das drenagens, porque tinha muito pouco. Nós tínhamos uma cidade que tinha um pouco mais de 50 quilômetros de drenagem. Então já implantamos muito mais que isso ao longo dos anos. Desculpa. Ao longo agora do Avançar Cidades, então vai mais que triplicar esse número. Isso é visível, né? Visual que não tem drenagem. Quando chove, isso é visual para as pessoas. E não só isso, Ana. É a política que eu falo. Fazer investimento em drenagem, fazer investimento em pavimentação, investir em lazer, que é o que a gente vem fazendo também, construção do shopping popular para trazer o fomento do comércio e investir na manutenção. E nós estamos hoje com obras com o governo do Estado fazendo obras do Recap lá na região de São Carlos, Nossa Senhora Aparecida e Santos Dumont. Na próxima etapa agora vai vir para a região do Ipacaraí, Bela Vista. Ou seja, aí, Ana, nós vamos ter aí também uns 80% ou 90% da malha urbana do município recapiada. Nem Campo Grande investiu tanto que a capital. Então, assim, mostra que a gente vem fazendo muito bem, investindo muito bem os recursos dos tributos da nossa população. Pois é, e a gente até fala das obras de drenagem. Sem as drenagens não é possível fazer o asfalto em algumas regiões. É por isso que é importante investir na macro-drenagem. A gente vê também obras na região da Quinta da Lagoa, aquela região toda, enfim. É muito bom sempre falar em obras, né? Se a gente for falar de obras, a gente vai ficar aqui o dia todo. E a gente já recebeu tantos recadinhos aqui, as pessoas comentando a respeito de obras. Só quero deixar registrada a audiência do Abelzinho do Fórum, né? Ele diz parabéns, prefeito Adriano, também. Hoje, diretor de infraestrutura, né? Por obras nos quatro cantos da nossa cidade. Bem como na área rural também. Obrigada, viu, Abel? José Carlos também na audiência, né? Obrigada pela sintonia. O Rogério Pereira também mandou recadinho. A Vilma Nery, enfim. Se a gente for responder todos os recados, assim a gente fica aqui. Fico feliz. Mas é bom, né, Adriano? A gente espera que realmente, Três Lagos, que vai completar na próxima semana, 107 anos de emancipação política, que é o que a gente espera para o Três Lagos, que a infraestrutura possa acompanhar todo esse desenvolvimento, esse crescimento da cidade, né? É verdade, Ana. Fico feliz até do convite de ter vindo aqui, né, no início da semana do aniversário da cidade, né, o mês do aniversário de Três Lagos. 107 anos. E fico feliz, Ana, de todo o carinho dos ouvintes aí. Feliz de participar de um pedacinho da história dessa cidade, né, deixar a marca do Adriano Barreto aí ao longo da história. Tem muita coisa para fazer ainda, Ana. As obras que você falou, realmente, a gente mudou um pouco da entrada da cidade, né, a região da Rosário Congo, no Quinta da Lagoa ali. E eu tenho certeza que outras obras virão. Você que é morador, é só ter paciência, acreditar que a obra vai chegar. Hoje, a maior dificuldade era a macro-drenagem, né, era a drenagem. A gente sabe que sem isso, hoje não dá mais para se pavimentar. A gente vê os problemas que as águas vêm causando no Brasil e no mundo, não é só em Três Lagos, Ana. Mas a gente vem fazendo. Três Lagos é uma menina ainda, né, 107 anos. E a gente vem cuidando com muito carinho. O prefeito Ângelo Guerreiro está de parabéns. Mais uma vez, agradecer e dar os parabéns para o Marinho, o Denit, e para a nossa ministra, ex-ministra também, está vendo a Força do Arco, da ex-ministra Tereza Cristina, que vem cuidando e dando um olhar em especial para Três Lagos. Ela hoje é muito próxima, né, estou muito próximo dela. Está no mesmo partido dela. Está no mesmo partido dela, né? E eu fico feliz de ter uma pessoa como ela, que eu sei que é competente, olhando para a nossa cidade. E tenho certeza que a gente vai longe ainda, Ana, porque a gente precisa e a gente tem trabalho para isso. Está certo. A gente quer agradecer, viu, Adriano, pela sua presença. É sempre muito bom falar de obras, principalmente nesse mês, que é um mês, assim, especial, né, mês de aniversário da cidade, é um mês da gente falar de coisas boas, notícias ótimas, de investimentos. Eu quero agradecer ao Adriano Barreto pela presença. Bom dia, viu? Eu que agradeço.